Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, hoje eu vou fazer um vídeo comentando alguns jogos no High Ratings Dn Esse cara aqui, o Gunseek, ele é bem conhecido no Dn Ele joga bastante de Hero e sempre fica entre os primeiros no Rating Então vocês podem ver que ele já começou dando Monk aí e fazendo milhões de combos Porque ele já tem Instant Fusion também na situação Essa jogada seria completamente insana quando tinha o Ptolomaios Ainda vai ser boa, essa jogada vai ser boa Mas o Ptolomaios, no formato passado, entre aspas, né? Isso daí ia ser um Ptolomaios, que ia virar um Durandal, que ia fazer efeito, detachando o Norden Ia reembaralhar a mão do oponente, o Dark Law ia atrigar, ia remover uma No outro turno, o cara ia ter um Durandal de novo, embaralhar a mão e remover outra Então ele passa a jogar de remover duas caixas da mão do oponente No formato passado, era uma coisa que o Hero fazia bastante Quando abria a mão do Instant Fusion Ele joga bastante de Hero, então é bem complicado agora Nossa, o cara começou muito, muito mal Se isso aí não for um Thresh do Strapioli Ou alguma coisa muito que lide com o campo, né? Vai dar ruim Provavelmente tem alguma combinação de Call ou Asa e Setado E Stripe, Warning O problema, ele comprou uma boa carta pra esse turno Porque ele pode fazer um Exceed especulativo nessa Face Down aí Enquanto tem um efeito Ou ele pode pegar e fazer um bicho que faz os negócios atacar duas vezes Se eu não me engano É isso mesmo E faz ele mesmo atacar duas vezes É, então ele tá going big aí Foi um Strike Me pergunto que deck é esse Que seis cartas É porque tem um Dark Law no campo Então pode ser que a mão dele esteja Inutilizável por ter um Dark Law Mas eu não consigo imaginar Deve ser alguma coisa tipo Monarca Não, Monarca não usa Strike É, não sei que porra é essa não Pode ser um Pepe que bricou Isso acontece bastante hoje em dia Principalmente com essa tendência Que o povo tá de usar milhões de bicho amarelo E pode ser o que aconteceu Talvez ele desista agora pra esconder o deck Porque esse jogo tá praticamente perdido Então talvez Exatamente o que aconteceu Eu ia falar isso agora Que seria bem prudente Ele não tentar continuar jogando esse jogo Já que tá no DN E o cara não vai saber o deck dele Porque não é num torneio e tal Ele desistir do jogo E deixar o cara num side no escuro Provavelmente esse Gansink Ele não é idiota Ele muito provavelmente Vai botar ele em Pepe Eu botaria Tendo as informações que foram dadas Eu acho que se fosse um Cosmo Teria briga aí Ele ia tentar fazer alguma jogada Quase impossível uma mão de seis Seis cartas Cinco né Excluindo Strike Não fazer nada Eu não consigo imaginar um deck Que toma o Dark Law tão pesado E usa Strike Que não seja o Pepe no momento Talvez se no Full Pepe Vai ser alguma coisa um pouquinho mais Rogue eu acho Então eu botaria ele em Pepe Na hora de fazer o meu side Com alguma Com alguma certeza não Mas com alguma segurança Enfim o cara O Dark Law é um bicho muito forte né O Hero O tipo de deck que se por exemplo Volta o Stratos dá problema sabe Porque aí eu vejo muitas pessoas Pedindo pra botar o Stratos Mas com a existência do Dark Law Fica muito complicado O Dark Law é um bicho muito muito forte E você botar só a existência do Stratos Faz com que o Hero melhore tipo um milhão por cento Provavelmente ele vai dar a Instant Fusion de novo Essa jogada é uma jogada com cara de Instant Fusion Como vocês podem ver Existe uma grande chance de ser exatamente a mesma jogada do outro jogo Se ele setar duas Que é engraçado Simples Familiar E Agora ele não vai Ele não tá com o gusto de desistir né Só que é pós side Então vamos supor que isso seja de fato Um Pepe como Eu imaginei que seria Dark Rolls e Rejects devem estar Sideados nessas 40 cartas aí Então É Que eu tô falando e vou lendo o que eles estão comentando aí Porque é a informação relevante né Pra poder É Ele não setou nada O que Indica algumas coisas Pode ser que seja um Bubble Man Mas um Monstro Normal Summon Pode ser um Bubble Man e um Dois Bubble Man Pode ser um Bubble Man e Provavelmente são dois Monstros Provavelmente não é Hand Trap O Hero ele tende a não usar Hand Trap Não é uma certeza mas Ele Existe a tendência do Hero A usar Hand Trap Pela natureza Antimetada do deck Então Por exemplo Você não precisa muito de Maxi Porque o Dark Law meio que Fode muito as jogadas do cara Que fazem especial Summon Então É um pouco contraditório Mas quando você não tem né O Dark Law O Maxi seria interessante Mas Normalmente Se eu tivesse que chutar Eu chutaria isso Como dois Normal Summon Tipo outro Monk aí Era Como eu falei Era o Dracopaus Era o Pepe Eu chamo de Pepe ainda né Mas é Dracopaus E Acho que isso tudo que eu estou falando É bem relevante O fato de Eu Na perspectiva do Gansic Por exemplo Eu teria acertado o quadro do cara Vendo só uma carta E Isso faz muita diferença Eu não sei se o Gansic Pegou isso também Mas São essas pequenas coisas Que fazem diferença Porque Ele ganhou o game 1 Beleza Mas aí se ele faz o side já Pensando Pô Isso aí provavelmente é um Pepe Porque eu vi um strike Ele brincou com o 5k Tudo que eu já tinha falado antes É uma grande diferença Isso já aconteceu comigo Várias vezes em torneio Normalmente as pessoas sabem Do que eu estou no torneio Então O contrário Não é muito relevante pra mim Mas Quando O oposto acontece Eu vou jogar com uma pessoa Em algum torneio Que eu não sei do que ela tá Eu jogo o primeiro turno Faço sei lá 20 damage Seto 30 traps O cara vai e desiste Eu não sei o deck dele Ou ele seta 3 traps Tipo eu já Alguma informação Entendeu? É E eu já acertei coisas assim No passado E tenho acertado aí Agora também O que é bem legal E o tipo de informação Que eu vou tentar passar Com esses vídeos É... Que é o... Foi o Vector Que ele tá pensando Pra onde vai É... Foi pro campo É complicado É complicado É... A... 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 A resposta Isso aí Não ia ser muito relevante Provavelmente ele perdeu Uma das piores cartas da mão Imagino E também indica Que ele não tem rejeque Nem dark hole Porque senão Ele já teria dado A primeira coisa Que ele teria feito no turno Vai ter dado um rejeque Dark hole Essa situação Tá bem desconfortável Eu não sei se eu concordo Com esse... É porque eu não consigo ver A mão dele Mas eu não sei se eu concordo Muito com o Substart Eu não sei que a mão dele Esteja muito ruim Por que que ele tá dando Payfront decision? É porque agora Ele vai buscar Provavelmente um Master E... Ah, ele não pode nem usar É verdade É custo Mandar pro Grave É custo? Sei lá O cara tá falando Que não pode Tu não pode, foda-se Entrar nesse método Que eu tô com preguiça Enfim Eu acho que não Ele tem que usar 3 Vector Pra poder fazer isso Porque um Master tá removido O outro Master tá aí É Vai tomar Bottlins Ou Thrasher Usa agora Provavelmente Bottlins Ele usa Thrasher Nesse deck Engraçado Enfim É porque Eu falei engraçado Porque esse deck Provavelmente tem um número Alto de... Caralho, sei lá Tem um número alto de traps O que eu acho curioso Dessa partida que a gente tá vendo É o fato de O Hiro ter começado o mesmo jogo O jogo duas vezes com a mesma coisa Tá bem complicado aqui pra ele agora Porque Eu não consigo nem imaginar direito O que ele precisa A não ser tipo Um hard out Tipo um high jack Alguma coisa muito Bizarra dessa Se alguma dessas Se alguma dessas duas setadas Foi strike Dá aquele upstart Foi muito errado Porque ele poderia ter Porque ele poderia ter setado Ele iria conseguir tirar o dark love E strike Mas eu não sei se Que os decks Quanto que custa um Hiro aí Quanto que custa um Hiro aí Né e... No meu caso né Normalmente quando eu jogo de B.A. Machuca menos B.A. do que machuca Tipo olha o que aconteceu com o Pepe Né e ele nem abriu com defesa Quer dizer Ele abriu com half laser Que é uma defesa via... Via extra Mas o Hiro Mas o Hiro ainda deu uma pioradinha Né Porque o pitolomais foi banido E o pitolomais fazia muita diferença Essas duas jogadas Que ele fez de... Dark law e instant fusion Antes era desinspiradora Porque o cara fazia Durandal duas vezes E você se tomava no cu Muito feio E agora Você ainda toma no cu Mas não tanto quanto antes Fica menos pior Porque aí você jogava Com bem menos cartas Você não tinha como Não tomar o dark law Por causa do Durandal Tá bom? Então é isso Eu vou gravar mais alguns jogos aqui Para passar para vocês daqui a pouco Então fiquem ligados aí Que se vocês gostarem desse tipo de segmento De comentar Jogos do High Rage no DN Que não são ruins na maioria das vezes São jogos bons E dá para a gente tirar algumas Lições sobre Eu gosto bastante de assistir jogo do DN Quando eu não estou jogando Então é isso Valeu galera, abraço